Bom dia, pessoal! Pai do Senhor, como estão vocês? Estou gravando um vídeo aqui, novamente, nas minhas folhagens, as folhagenzinhas aqui, ó. Deus abençoe você, como é que vocês estão? Estou aqui no sol, tomando um banhinho de sol. Eu estou no sol, não sei se está saindo bem, mas estou filmando aqui as folhagens muito lindas, ó. Olha só as folhagens. Aquela folhagem, folha grande ali, durante poucos dias. Há pouco tempo já está daquele tamanho. Estão lindas as folhagens. Deus abençoe você. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Jesus está voltando. Olha só que folhagem linda. Olha só essa aqui. Linda, linda, lindas. Muito lindas. Olha só isso aqui. Espingo de... não sei como é que chama isso aqui. Olha só. Lindinhas, lindinhas. Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Ore sempre, meio-dia, às 18 horas, meia-noite, madrugada. Esteja sempre buscando o Senhor. Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza. Socorro bem presente diante da angústia e tribulação. Não somos nada sem o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Ele está prestes a vir retirar a igreja. Quem entregou a vida para Ele, quem não entregou, aceite o Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Fale com Ele. Não precisa estar diante de uma imagem para falar com Ele. Lenta só. Fala com Ele. Entregue a sua vida para Ele. E que Ele vai mudar a sua vida completamente. A gente tem momentos difíceis, às vezes, mas... Mas Deus é com a gente. Amém? Glória a Deus. Deus é com vocês. Deus é com vocês. Diga a vida para nós. Deus abençoe você. A folhagem aqui é muito linda. Ela está verde, mas ela vai... Ela vai dar umas flores laranjas, vermelhas, muito lindas. Aqui. Olha só. Deus abençoe você. Deus é com você. Não desanime. Você que está aí preocupado. Não tem nada que comer em casa. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Que Ele vai... Ele vai enviar alguém para levar alimento na sua casa. Amém? Glórias a Deus. Não se desespere. Deus é com você. Só o fato de você estar vivo, você já... Entendeu? Você já está bem. Vou filmar a outra aqui na frente. Olha só. Essa outra aqui, olha que puta linda, ó. Não sei se está sendo filmada direito, porque eu estou no sol. Olha só a minha folhagem. Linda, linda. Já está nascendo ali uma folhinha vermelha no meio. Todas elas vão dar flor daqui uns dias. Amém, pessoal? Vou acabar o vídeo. Deus abençoe você. Leia o Salmo 91. Salmo 121. Salmo 134. Leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia, os Evangelhos de Jesus. As maravilhas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia. Amém, meus irmãos? As maravilhas que Jesus fazia, né? Faz ainda, né? Eu digo fazia quanto tempo que eu estava na terra, né? E faz ainda. Eu estive doente, estive mal uns dias aí, muito mal. Mas já estou bem, graças a Deus. Deus é comigo. Deus é com você também. Amém? Glória a Deus. Entrega a sua vida para o Senhor. Por quanto é tempo. Ele está prestes a vir buscar a igreja. Amém, meus irmãos? É só se apegar com Ele que Ele nunca vai largar você. Amém? Deus abençoe você.